Por acaso você já foi nomeado em algum processo de liquidação de sentença, ou seja, você teve que apurar o valor de uma liquidação de sentença em que claramente haviam equívocos na decisão que transitou em julgado? Se você nunca passou por isso, prepare-se, porque pode acontecer. Me segue aí. Muito bem, só para exemplificar para vocês, esse foi um caso, eu auxiliei uma aluna minha de São Paulo, ela foi nomeada para apresentar proposta no caso de liquidação de sentença, e um contrato de financiamento de veículo, no qual foi estipulada uma taxa de juros remuneratórios de 1,77% ao mês, mais a taxa de comissão de permanência 12% ao mês. E também foram cobradas tarifas por serviços de terceiros, tarifa de registro de contrato, e na petição inicial o autor pediu, digamos, a limitação da taxa de juros remuneratórios, pediu a limitação da taxa de comissão de permanência, dizendo que era abusiva, e pediu também que fosse considerada ilegal a cobrança daqueles encargos que foram incluídos no valor financiado, que seria a tarifa de serviços de terceiros, e assim por diante. O que aconteceu nesse caso? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu fazer a transição das telas, eu vou direto aqui, eu vou mostrar o dispositivo, logicamente que eu não vou mostrar o nome do autor, também em qual comarca que aconteceu essa situação, mas só para vocês terem uma ideia de como tratar isso quando vocês forem nomeados em processos que é identificado esse tipo de equívoco. Então, aqui, o parceria do autor, o que houve? O juiz mandou limitar a comissão de permanência ao máximo equivalente ao somatório de juros remuneratórios, ou seja, ao invés dos 12%, aplicar como remuneração das parcelas pagas depois da data de vencimento, a mesma taxa pactuada de 1,77, mais juros moratórios de 1% ao mês, e multa de 2%. O que mais? Ele declarou como inexigíveis as tarifas que foram cobradas sobre título de taxas de serviços de terceiros e registro de contrato. Vejam aqui, tiveram mais dois valores que foram inclusos no valor financiado. O IOF, que é normal, taxa de abertura de crédito, que é um serviço, logicamente, que as instituições financeiras cobram para quê? Para avaliar o cliente e ver se ele tem condições de efetivamente honrar com essa operação de crédito. Então, essa foi a primeira decisão, a decisão de primeiro grau. O que aconteceu nesse caso aqui? A parte autora, fora isso, logicamente, o juiz condenou o rateio das custas e despesas processuais meio a meio para cada uma das partes. E no caso das custas sob responsabilidade da parte autora, que recebeu o benefício da justiça gratuita, esses encargos ficaram suspensos. Mas vamos lá, o que aconteceu? A parte autora embargou a decisão do juiz, porque vocês viram, ele não disse lá que as diferenças apuradas entre o valor recalculado e o valor pago, como que seriam atualizadas essas diferenças? Quais os índices de correção monetária? Quais os percentuais de juros de mora? Então, aqui, o que ele pediu? Ele pediu que seja provido os presentes embargos de declaração, sendo fixados juros de mora, que no caso aqui, na fundamentação dele, 1% ao mês, e a correção monetária, tendo como data de referência a do pagamento de cada parcela despendida. Tudo bem. Se vocês já atuam com perícia, vocês sabem que tudo bem. A comissão de permanência, ela vai da data de pagamento até a última data. A data do laudo pericial, ou a data do depósito judicial que garantiu o valor da condenação. Mas, os juros de mora, eles são devidos a partir da data de citação. Por quê? Por exemplo, nesse caso aqui, esse contrato é de 2009, certo? Começaram a ser pagas parcelas em 2009. Se não me engano, agosto de 2009. Só que a citação, ela aconteceu só em 2016. Até o contrato, ele foi quitado antes de 2016. Então, fazendo dessa maneira, a instituição financeira, ela pagaria o encargo de mora, digamos, a lei da data que ela tomou conhecimento que ela poderia ser condenada nesse caso. Mas, veja, você, como perito, se transitou em julgado, como aconteceu nessa situação, vou mostrar aqui para vocês. No caso aqui, o juiz, ele corrigiu, ele fez uma retificação da sentença, e acolheu os embargos e mandou fazer constar no deciso de dê número tal que a correção monetária, bem como os juros remuneratórios, deverão incidir a partir do efetivo pagamento de cada parcela, os juros moratórios. Veja, ele nem estipulou 1% aqui, mas tudo bem. Você, como perito, você sabe que os juros legais é de 1% ao mesmo. 1% ao mesmo. Muito bem. O que aconteceu nesse caso? A instituição financeira não embargou essa decisão, pela qual ela poderia dizer, tudo bem, correção monetária a partir da data de pagamento e juros de mora a partir da data de citação. Mas não fez isso. E o que aconteceu? A decisão transitou em julgado. Eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam nesse caso? Entendem? Qual a atitude que vocês tomariam? Fariam estritamente como está definido na sentença ou não? O juiz cometeu o equívoco aqui. Os juros de mora a partir da data de citação e você, por seu livre arbítrio, calculariam a correção monetária da data de pagamento até a data do laudo e os juros de mora da data de citação até a data do laudo. Até a data do laudo. O que eu vou dizer para vocês? Se vocês fizerem isso, certamente vocês terão o laudo de vocês impugnado. Por quê? Porque ele não cumpriu estritamente o que está escrito na sentença. por mais que ela possa vir a ser, digamos, impugnada pela parte perdedora. Não pense que a decisão, porque ela transitou em julgada, ela não pode ser modificada, porque já aconteceu comigo. Decisão que transitou em julgada, uma decisão no STJ, e depois a instituição financeira recorreu, recorreu, provou que houve um erro na decisão e eu tive que refazer os cálculos de acordo com a nova decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do meu Estado. Então, o que eu digo? Façam o cálculo de cumprimento de sentença de acordo com o que está estipulado na sentença que transitou em julgado. Mas já se preparem, porque muito possivelmente vocês terão que complementar a perícia. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o impacto, o impacto dessa decisão mal dada aqui. Vamos lá, eu vou mudar a tela aqui. Vou mudar aqui pra uma planilha, uma planilha que eu fiz, digamos, o que eu fiz? Eu fiz o recálculo dessa operação com os parâmetros que foram estabelecidos na sentença, ou seja, o valor solicitado, tirei aqui os outros valores que haviam sido cobrados, mantive só a tarifa aqui de cadastro e o IOF, o mesmo prazo, e o que eu fiz? Eu mudei aqui a comissão de permanência, que era de 12% ao mês, eu mudei pra 1,77% ao mês, e mandei recalcular. Ou seja, a parcela que inicialmente era de R$ 1.054,50, se eu não me engano, ela caiu pra R$ 924,00. A parcela normal, tá? Não estamos falando da parte de comissão de permanência. A parcela normal também foi modificada, por quê? Porque foi excluído do cálculo do financiamento o valor que o banco cobrou a respeito de serviços de terceiros e uma outra tarifa de registro de contrato, tá? Beleza, refiz o cálculo aqui, a parcela, ela passou de R$ 1.054,00 para R$ 924,00, e daí eu tenho também nos autos aqui, eu tinha um demonstrativo de todos os pagamentos que foram efetuados, certo? Com as datas de pagamento e também com os valores que foram pagos. Vejam que aqui, 48 parcelas, a maioria das parcelas foram pagas no dia correto. Teve um pagamento em atraso, esse daqui foi pago em atraso também, deixa eu ver o que mais. E aqui, o contrato foi quitado bem antes, tá? Ele foi quitado aqui em 17 de 12 de 2010. O que aconteceu? Para cumprir essa sentença, para cumprir essa sentença, eu tenho que calcular a diferença entre os R$ 1.054,00 com esse outro valor que eu calculei aqui, o valor da parcela, mais os eventuais encargos de inadimplemento limitados àquilo que foi determinado pelo juiz. E olha aqui, tiveram casos que o valor foi pago antes da data de vencimento. Então, teoricamente, teria que ter sido dado um desconto pela antecipação. Isso também está no contrato. Então, aqui, vejam, teve aqui três pagamentos que foram feitos antes, eu considerei isso daqui. E aqui eu achei o valor que foi pago de parcelas a maior. Ou seja, a diferença entre o valor da parcela revisada e o valor da parcela recalculada de acordo com as decisões que transitarem julgadas. Daí, eu tenho que... o que a decisão determinou? Atualização monetária. Nesse caso aqui, eu fiz a atualização monetária pelo INPC. É só um exemplo. No caso aqui, seria o índice do tribunal. Atualizei o valor pelo INPC, e o valor aqui, de 6.613 as diferenças, foi para 14.041. Mas aqui que entra o grande problema, os juros de mora. Por quê? Porque se os juros de mora forem contados a partir da data do pagamento, o valor total do indébito, ou seja, o valor total da condenação, será muito maior, porque haverá uma diferença de praticamente seis anos em relação às parcelas que foram pagas lá em 2009, 2010, e a data da citação. Então, o que eu fiz aqui? O que eu fiz nesse caso aqui? Eu coloquei... Eu coloquei aqui... Deixa só eu achar... Eu coloquei aqui, período de mora. Eu tenho duas possibilidades para calcular a mora. Eu vou fazer primeiro aqui, desde o pagamento. Ou seja, calcular a mora desde o pagamento. Então, ele calculou a mora considerando todo o período desde o pagamento até 31 de 5, que foi a data que eu adotei como limite corte, o último índice, o último INPC que foi divulgado. Beleza. Vejam aqui. Juros de mora. 478,59. Vamos ver aqui. Se eu pegar esse 478,59 e dividir pelo valor pago a maior, aqui deu 165%. Aqui deu 164%. Por quê? Porque aqui eu estou atualizando a partir da data de pagamento. Mas e se eu tivesse que fazer isso a partir... Ou seja, o juro de mora a partir da data de citação? Veja que aqui a mora a mora aqui deu 21 mil reais de mora se considerar desde a data do pagamento. Certo? Se eu modificar aqui... Vou pegar aqui. Vou modificar aqui. Vou colocar aqui. Ao invés de período de mora desde o pagamento, eu colocar desde a citação. Os meus juros de mora serão sempre de 85%. Que é 85 meses que é da data da citação até a data do laudo. Até a data do laudo que foi no mês 5. Então, vejamos aqui. Era 21 mil reais que a gente tinha visto lá. Quanto que vai dar os juros de mora se a gente calcular desde a data da citação? 11 mil reais. Ou seja, a instituição financeira, nesse caso, se for feito o cumprimento de sentença considerando os juros de mora desde a data de pagamento, a instituição financeira pagará 10 mil reais a mais. É justo isso? Não sei. Entende? Eu, como perito, eu tenho que seguir o que está determinado na decisão que transitou em julgado. Ou seja, eu vou ter que chegar no valor dos 21 mil reais lá. E o banco? O banco, digamos, vai ser penalizado nisso porque ele não indicou um bom assistente técnico para verificar esse equívoco na retificação da última decisão, da última sentença. E isso vai prejudicar ele. Vai prejudicar ele de uma forma bastante significativa. E aí? Vocês já passaram por esse tipo de problema? Se vocês já tiveram esse tipo de problema, deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida de como proceder nesse tipo de situação. Não esqueçam de entrar em contato comigo, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conheça que está à busca desses conhecimentos. Por exemplo, eu fiz aqui o cálculo que a minha aluna vai ter que fazer caso a proposta dela seja homologada pelo doutor juízo. Ou seja, está pronto aqui. Até mesmo se ela tiver alguma mentoria comigo, eu vou ensinar ela passo a passo como fazer tudo isso. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço do Pedro Neto. é um grande abraço. Obrigado.